Fala galera, não esquece que eu estou ao vivo neste momento lá na StreamCraft com muitos gift cards Mas só depois que você ver esse vídeo, assistir o vídeo até o final mano Porque tá top demais mano, mas logo depois do vídeo começa a live mano E aí vai pra lá poder ganhar os gift cards, de repente participar do torneio lá que vai ter de Clash Royale E quem sabe ganhar as premiações é claro Não esquece o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Então vai pra lá correndo mano, assim que acabar o vídeo Porque daqui a pouquinho eu começo mano E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estou aqui no meu Clash Royale de cada dia Muito top Mano, é o seguinte, hoje o vídeo que eu quero fazer é sobre os tokens e falar também um pouquinho sobre atualização né Então, nós vamos poder conversar um pouco sobre tudo que aconteceu E também fazer a troca de todos os tokens que foram lançados Sim, eu tenho todos os tokens e eu quero fazer aqui a troca de todos eles Pra vocês verem como funciona mano Bom, antes de tudo eu quero falar aqui sobre algumas coisas que mudaram aí na atualização Foi muito legal, a primeira coisa aqui foi a possibilidade de mandar aqui os seus emotes Aqui ó, mandar o seu emotezinho pra galera no seu chat mano Então eu achei isso muito bacana também, achei muito legal No começo um monte de gente começou a mandar e tal Mas depois passa, a galera vai mandando só aos poucos e tal Então não fica uma loucura, todo mundo falando, ah agora só vai ter emotes no chat Não, tá mais tranquilo O começo é normal, todo mundo manda Mas depois começa a ficar mais só quando necessário Ou quando tiver sentido mandar o emotes Uma outra coisa legal que aconteceu na atualização foi os torneios Agora a Supercell botou um torneio de mil pessoas Com custo de 10 de gemas Mas sem premiação Isso pra mim foi muito legal Acho que até pode ter mais opções aí de torneios diferentes e tal Mas isso daqui vai ajudar muito a galera que faz torneios Aí pra muitas pessoas Até seletiva de clãs, pra time de clãs Ou pra torneios em eventos Então você não precisa mais gastar tanta gema como é ainda, na verdade Que são 10 mil gemas pra abrir um torneio de mil pessoas Você abre sim um de uma pessoas Por 10 gemas, que é muito pouco Mas sem premiação Nada mais justo, tranquilamente É isso rapaziada, achei muito top também Então mais um ponto positivo aí pra galera Uma outra coisa aqui são os tokens Mas eu falo daqui a pouco porque eu quero falar antes E depois eu quero mostrar o token Eu quero falar antes aqui dos níveis das cartas Todos os níveis agora foram maximizados pra 13 Então todas as cartas foram jogadas pra lá No máximo 13 Todos os níveis de torneio são 9 E aí o começo das cartas é que muda Carta comum começa no 1 Carta rara começa no 3 Carta épica começa no 6 E carta lendária começa no 9 Simples assim E a carta lendária começa no 9 E já é o nível de torneio Então sobe todos os níveis de torneio É 9 É muito simples galera, muito simples E muita gente falando Agora que lixo, acabou, que bosta Cara, tá muito tranquilo E você que apoia o Clash Royale Fala, tem que ter mais jogador novo Tem que ter muito mais gente vindo O Clash tem que apostar em gente nova Chegando no jogo Se você acha isso E tá falando que os novos níveis Fez mal pro jogo Você tá meio confuso cara Porque isso daqui é justamente Pra novos jogadores Virem pro Clash Royale E entenderem mais fácil Imagina um cara que chegou agora no Clash Royale Saber que o nível de torneio da carta comum É nível 9 A da Rara é nível 7 A da Épica é nível 4 E a da... Cara, é difícil Então, como é que eles vão ficar entendendo Os níveis, as loucuras É mais fácil pra gente que tá no jogo já Se acostumar com isso Porque não mudou nada na carta O que mudou foi o desenho lá O número que aparece Então pra gente não mudou nada Pra esses caras novos Vai mudar muita coisa Porque vai facilitar Pra que os caras saibam Qual é o nível de torneio? Ele vai falar 9 9 Qual o nível máximo da carta? 13 É simples E aí o que que muda? O início das cartas Que aí é nível 1, nível 3 Nível... É... 1, 3, 6, 9 E aí você vai pela ordem de melhor carta Então é tranquilo cara Não reclamem disso Isso é pra trazer mais jogadores pro jogo É pra galera que tá chegando pro jogo Não é pra gente Mas a gente que tá no jogo É mais fácil entender O que aconteceu As mudanças que não foram nas cartas Foram nos níveis É isso Só pra explicar direitinho Bom, agora Vamos lá pro card Porque agora Tá as fichas Porque aí é o que interessa Rapaziada É o que vocês querem ver também Então Hoje vocês vão ver Que eu tenho todos os tokens possíveis Pra trocar cartas Eu tenho um lendário Um épico Um raro E um comum Então Eu vou colocar todos pra trocar Não sei se vai alguém Vai querer trocar de imediato Se vai ter gente lá Pra trocar de imediato Mas Se não tiver também Não tem problema Porque volta pra mim Se ninguém aceitar Eu posso cancelar E o token volta pra mim Depois eu faço uma nova oferta Olha que legal E isso é mais uma demonstração De que a Supercell Tá ouvindo a comunidade Então, mano Não esqueça Comente muito em Twitter Oficial do Clash Royale Facebook Reddit é muito importante Tem alguma ideia nova? Tem novidades Que você acha que poderia acontecer? Mudanças? Vai no Reddit Posta lá em inglês Tem que postar em inglês Põe no tradutor E bota lá, mano O importante é botar Eles vão entender, galera Então Isso é muito importante Mas participem Não deixem de dar A sua opinião Pode ser que a sua opinião Venha pro jogo depois Olha que top você falar A minha mudança Foi pro jogo Eu fui ouvido Olha que legal, galera Bom, muitas coisas Eles colocaram, né? Eles colocaram As trocas de cartas Lendárias Épicas, raras No jogo Como a gente pedia Há muito tempo Muito tempo mesmo Eles estão tentando Trazer novos jogadores Com as mudanças Que eles fazem também Torneio De muitas pessoas Custando pouco A gente também tem no jogo É muita mudança Novas cartas A nova carta Do gigante Goblin Goblin gigante Na verdade Isso aqui, ó Que eu ainda nem melhorei Tá no nível 6 ali Então Tem muita coisa pra fazer Mas Eles precisam da sua opinião Então não esqueça Comente lá Bom E vamos agora Então, enfim Realizar as trocas Pelo menos Jogar lá no chat Vamos ver o que vai acontecer Se tiver alguém lá Se tiver alguém lá Beleza Se não Deixa lá Depois Se ninguém trocar Eu cancelo E volta o token Pra mim Bom O que eu quero De carta lendária Agora Não, vamos começar Pela comum Vamos começar Pela comum O que eu quero De carta comum Reais Que provavelmente Deve ter muita gente Que não tem ainda Essa carta no maximizado E eu acho justo Então Recrutas reais Vai ser a minha escolha Pra dar Alguém quer trocar? Confirmado Partiu Primeira troca Já tá lá rolando Galera Primeira troca O primeiro token Já foi colocado Eu vou pedir Patifes 250 patifes E vou dar em troca 250 Recrutas reais Galera Então Quando alguém entrar Aí vai ver Aí pra trocar Bom Vamos lá Então Vamos pedir agora A carta rara Vamos deixar lá Se alguém trocar Até o final do vídeo Beleza Se não Deixa eu lá E vamos ver o que vai dar Depois eu aviso pra vocês Cartas raras O que eu quero De carta rara No momento Cara Ó As minhas cartas raras Que eu tô usando No momento Do meu deck São o O mega servo E a mini peca Mas o corredor meu Já tá no nível máximo Meu gigante Já no nível máximo O que eu quero mesmo Agora É Ó As minhas três músicas Tá no nível máximo Também Então o que eu quero muito Agora são Os porcos reais Mano Tá fazendo muita diferença E eu acho que vale a pena E eu vou dar em troca Então Pra galera Pra ser justo ali Dar cartas boas Também pra galera Eu vou dar Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou dar Eu vou ser Bacanérrimo Com o pessoal E eu vou dar Cinquenta Três mosqueteiras Beleza Olha que top Tô sendo bacana Já conseguimos trocar Concluiu O Kawan Faria Nos deu Duzentos e cinquenta Recrutas Duzentos e cinquenta Patifes E eu dei pra ele Duzentos e cinquenta Recrutas reais Olha que legal Galera Já conseguimos a primeira troca Foi feita Com sucesso Vamos lá então Vamos pedir agora Mais uma troca Agora a troca A troca épica Vamos lá então Agora O golem já tá no máximo Deixa eu ver Carta épica Tem executor Tem a bruxa A bruxa é a que eu quero Porque ela tá muito forte Realmente Tá no meu deck também Então eu quero Dez bruxas E eu vou dar Em troca Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver o que eu dou Em troca Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou dar Vou dar dez pecas Vou ser bonzinho E vou dar dez pecas Olha como eu tô sendo firmeza Olha como eu tô sendo firmeza Dez pecas O Kawan Faria ali Falou E aí beleza Valeu mano E agora Ah vou avisar pra ele Que eu tô gravando 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 Aqui Aí sim Vamos então Agora Trocar a nossa Carta lendária Que eu tanto quero Então Vamos lá Agora pra troca Da carta lendária Só tenho mais esse token Só o token da carta lendária Carta lendária Quem me acompanha Já sabe Que o que eu quero Agora É colocar A minha bruxa sombria Pro nível máximo Mas tá muito longe Tá muito longe mesmo Mas Eu não vou desistir Eu vou colocar ali Pra gente pedir A bruxa sombria E eu vou dar Pra galera Um Deixa eu ver Eu vou dar pra galera Um Deixa eu ver Um Mega cavaleiro Eu vou ser bonzinho E vou dar um mega cavaleiro Em troca De uma bruxa sombria Será que alguém vai querer? Não sei Mas Já tá lá galera A carta comum Eu já consegui trocar O Kawan Faria trocou A carta rara Tá aqui pra trocar também A carta épica Também tá aqui pra gravar E a carta lendária Também tá lá Pra gravar Galera É isso pra trocar Né galera Então é isso galera Já tá tudo aqui Vamos esperar a galera Do clã entrar Pra gente ver Se eles conseguem aí Me ajudar E me dar as cartas Que eu preciso Ou se eu cancelo E peço mais tarde Com outras cartas Aí na troca É isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Foi um pouco aí Me dar a minha opinião A respeito da atualização E também Bem rápido Né Bem tranquilo E também mostrando pra vocês Como funciona O sistema de troca Trocando Todos os tokens Disponíveis No Clash Royale Todos os que existem Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido muito esse vídeo Não esquece Estou ao vivo Lá na StreamCraft O link tá aqui na descrição Também tá no comentário fixado Então mano Não perde tempo Não perde tempo Vai pra lá Porque tem muita coisa legal Valendo lá também Tem torneios Todos os dias Então não vacia Não esquece Voltar pro like Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui